Eu fui perguntado o que aconteceria quando a Behavior não tivesse mais nenhum killer ou survival pra licenciar. Será que o jogo morreria? E eu acho que essa questão é super válida, até porque muita gente só joga o DBD por causa dos personagens licenciados. Então, sem mais delongas, pega um lanchinho leve e uma água e bora pro vídeo. Primeiro, nós precisamos especular como nós chegaremos a essa situação do DBD ter tantas licenças que não existe mais nada de interessante a ser licenciado. Seria isso possível em primeiro lugar? Vamos entender como a licença funciona. Segundo está expresso nos artigos 49 e seguintes da Lei nº 9.610, de 1998, você tem dois meios de transferir direitos autorais por entidades e ou indivíduos. O primeiro se chama licenciamento e o segundo se chama cessão de direitos. No licenciamento, você possui uma espécie de aluguel dos direitos autorais, normalmente através de um contrato contendo uma quantia financeira e ou royalties, permitindo que o autor ceda o uso da sua propriedade autoral para outra pessoa jurídica ou física por determinada quantia de tempo. Na sessão, ocorre uma espécie de venda dos direitos autorais de forma definitiva, porém no DBD ocorre o licenciamento e é isso que nós vamos nos focar nesse vídeo. Em uma live stream no canal oficial de Dead by Daylight, o game director Matthew Coté clarificou um pouco a ideia de como funciona o licenciamento do seu game. Basicamente, a Behavior entra em contato com quem seja que possui legalmente os direitos de personagens e licenciam seus direitos autorais através de um contrato. Como foi dito que cada interação contratual é diferente, podemos assumir que não é tão simples como você me cede direitos autorais que eu te pago uns royalties. Provavelmente, muitos dos casos requerem algum dinheiro adiantado para fechar o contrato, além dos royalties. Principalmente com o advento da saída de Stranger Things, nós podemos especular que poderia haver um valor à parte que não era possível mais ser pago pela Behavioral. Então, nós encontramos o nosso primeiro problema para ao menos chegar na situação hipotética do nosso questionamento principal. A Behavioral possui caixa o suficiente para manter todas essas licenças? Vendendo mais de 5 milhões de cópias até 2019 sem contar com a venda de DLCs e cosméticos, nós podemos especular que o dinheiro não deve ser o problema para a Behavioral. Mas com toda certeza existe um limite de até quanto ela estará disposta a pagar pelo seu conteúdo licenciado. Então a pergunta certa seria, quanto a Behavioral estaria disposta a pagar por sua coleção total de licenciados? Pois nenhuma empresa em sã consciência vai pagar por um conteúdo que não vai dar retorno. Então creio que existe um limite de até onde vale a pena pagar por cada licença, pensando em manter um ecossistema grande o suficiente de personagens para servir como vitrine para o próximo jogador fã de terror ser sugado para o universo de Dead by Daylight. Sem que em sua totalidade esse ecossistema quebre o caixa da Behavioral e mantenha gerando lucro ao passar do tempo. Em seguida nos deparamos com o segundo problema, o próprio tempo. A Behavioral não tem dinheiro infinito, isso é óbvio. Mas e o tempo que eles levam para trazer cada personagem licenciado? Seria possível chegar a um ponto que existem personagens licenciados demais no DBD? Vamos voltar para a stream onde o Mathieu Coutet fala sobre o licenciamento. Na velocidade atual de trazer cerca de duas DLCs licenciadas por ano, nós dificilmente teríamos todas as icônicas estrelas de terror que a própria Behavioral tem no seu radar nos próximos 5 anos. Ou seja, se nós tivéssemos sorte e o DBD estivesse vivo até lá, talvez em 5 anos ainda não teríamos todos os personagens licenciados no universo de terror do DBD. Bem, nós não conseguiríamos ter nem os mais icônicos, que são muitos. Ainda mais sendo que alguns deles são impossíveis de se trazer por ocorrência de disputas judiciais que provavelmente ainda estão em andamento ou são muito parecidos com o que já temos no jogo. E isso nos leva ao terceiro problema. A equipe de marketing do DBD está arrasando, mantendo o hype do jogo vivo e mantendo as pessoas interessadas no jogo com a única forma que eles sabem operar, que é através de licenças. Não se muda o time que está ganhando, né? É aquele ditado. Porém, a equipe de devs não está com a criatividade muito em dia, ou não possui o pessoal ou habilidade o suficiente para mudar a dinâmica de cada personagem. Muitos dos killers que vieram possuem mecânica nada inovadora e lembram demais a dinâmica de killers antigos. Como o Blight e Ones sendo bastante similares ao Billy. O Deathslinger tendo uma mecânica parecida com a junção de Legion e Huntress. O Clown tem slowdown muito similar ao Fred. E o Cenobita tem uma mistura de M2 parecida com o Blink da Nus junto com o slowdown de um Clown. Parece que todas as mecânicas são recicladas. Não existe nada de novo. Pois tudo é remanescente a algum personagem anterior e o personagem novo que deveria trazer um ar ao jogo nem sempre traz. Muitas vezes o foco dos devs sendo mais na aparência ser fidedigna ao original do que ter uma gameplay inovadora, criativa e bem trabalhada. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que nós conseguíssemos ter uma quantidade infinita de personagens, se eles fossem todos similares, isso nos daria a sensação de ter poucos personagens que são realmente singulares. Diminuindo um pouco o valor individual de cada killer novo no quesito gameplay. Pois veteranos podem acabar pensando, ah, mais um killer igual ao outro que nós já conhecemos. Para que nós chegássemos à situação onde o DBD é um lugar onde o terror se encontra, não sendo apenas o hall da fama do terror, o que seria necessário a Behavior fazer e quais seriam as ramificações disso? Podemos imaginar que primeiro, a manutenção de uma vasta gama de personagens de terror iria requerer uma bela revisão do que seria ou não vantajoso de se manter no jogo. Vamos ter uma visão mais corporativa nesse momento. Então eu peço que você lembre que se trata de uma empresa apenas fazendo seus negócios de forma mais lucrativa. Digamos que a Behavior tivesse feito a sua avaliação de personagens que lucraram o suficiente para justificarem a manutenção de suas licenças e, por exemplo, não fosse lucrativo manter o Fred e o Quentin, mas fosse lucrativo manter uma DLC com Springtrap, The Walking Dead e o Alien, como a comunidade reagiria? Se as pessoas iam parar de jogar o jogo, provavelmente algumas iriam parar, mas se o dinheiro estivesse entrando, eles iriam manter apenas os personagens autossustentáveis. Essa noção pode dar a sensação de que a qualquer momento o DBD poderia fazer uma curva drástica, virar igual o Fortnite e começar a adicionar astros da cultura pop como super-heróis da Marvel ou DC, por exemplo. Lembrando que novamente estamos formulando uma situação hipotética, porém existiria base para presumirmos a ocorrência futura desse acontecimento. Seu meritíssimo, estou introduzindo a primeira evidência. A entrada de personagens que não pertencem a uma configuração de terror como a DLC do cantor de K-Pop, sendo aberto um precedente para a entrada de indivíduos ou entidades fora do domínio de terror, o que poderia morrer no Trickster ou, no futuro, evoluir para a entrada de quem sabe Scooby-Doo e o Salsicha. Parece bizarro, né? Mas dentro da lista de personagens que estão sendo sondados pela Behavior, a turma de Scooby-Doo estava entre eles. No vídeo de Smuckles, ele afirma que isso deve se tratar de uma distração, pois se a lista de personagens sondados fosse pequena, nós saberíamos quem a Behavior realmente está querendo trazer. Mas pelo que vimos da Behavior, se ela realmente achar que vai ser lucrativo para ela, não seria muito difícil imaginar uma DLC com um novo personagem da cultura pop que não necessariamente são de terror, mas sim algo mais próximo de drama e até ação. Seu meretíssimo, apresento-lhe a evidência de número 2, o foco extremo no marketing. Outro ponto para dar suporte à minha tese de que a Behavior está indo cada vez mais para o lado Ubisoft da força. Todos os acordos alcançados pela Behavior ultimamente foram bem impressionantes. Silent Hill, Resident Evil e Hellraiser são séries icônicas de terror e a Behavior merece palmas por ter conseguido tais feitos. Porém, no mesmo tempo, a performance do seu jogo vem em declínio contínuo, que está cada vez mais acentuado, deixando bem claro as suas prioridades. Claro que é difícil manter um jogo atualizado em várias plataformas. Com toda certeza, a carga adicional de várias plataformas diferentes, onde o DVD está presente, adicionou um grau de dificuldade de manutenção do jogo. Mas ainda assim, dado todo o dinheiro que a Behavior tem demonstrado ter com as grandes aquisições, é de se esperar que alguma parte disso vá para a melhoria de qualidade de vida do seu jogo. Ou ao menos isso seria o ideal? Agora, respondendo de uma maneira mais clara as questões levantadas no vídeo. Seria possível o DVD chegar a essa situação de ter quase todas as estrelas do mundo de terror? E quais seriam as ramificações disso? Primeiro que, infelizmente, o tempo que o jogo possa morrer é antes da chegada desse tempo. Caso o jogo continue tendo um declínio de performance e a sua má otimização continue piorando. Espero muito estar errado nessa instância. E caso o DVD sobreviva até lá, creio que seria uma decisão difícil que a Behavior provavelmente tomaria de tornar o DVD um universo de terror, que aceitaria figuras da cultura pop que não seriam necessariamente do mesmo meio. Devido às suas ações até o momento, eu diria que é bem provável que isso poderia acontecer. Não no nível que ocorreu no Fortnite. Mas poderia ser expandido o suficiente para perder alguns fãs puristas de terror e acabar ganhando um amor maior de uma comunidade casual que não necessariamente joga jogos de terror. E talvez o gosto por ter um número maior de jogadores fosse a tentação necessária para a Behavior virar a chave e mostrar o seu lado EA Games. Essa é a minha opinião e eu posso estar errado. O que você acha? Siga meu Thumb Maker, dê like no vídeo e se inscrevam. Eu vejo vocês no próximo vídeo.